Bom, galerinha, eu acho que eu morri nesse episódio Então, meu, se você não quer que eu morra, deixa o seu like no vídeo agora Que vocês vão ver o que vai acontecer ao longo desse episódio Então, por favor, se você gosta de mim, se você quer que eu salve o mundo aqui, ninja e tudo mais Deixa o seu like aí no vídeo, por favor Cada like seu é um pouquinho mais de chacanatruja pra mim e eu consigo derrotar aquele cara, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo Se vocês não querem que eu morra Oh não, parece que o filho do Hokage morreu O aparelho já não marca mais a respiração dele O batimento caídico dele Gente, 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 o filho do Hokage morreu Quem é você, garotinho? Eu não tenho tempo pra você agora O filho do Hokage tá quase morrendo Não, pai, ele é meu Deixa eu for levar ele daqui Não, 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 ele vai passar por uma cirurgia A gente tem que voltar ele à vida Não, ele é meu amigo Você não hoje me impedir, entendeu? Eu vou chamar os ninjas Você não pode ficar aqui, garotinho Não me hoje Não hoje me impedir Ei, garotinho, me coloca no chão O filho do Hokage tá com sérios problemas, ele vai acabar morrendo Vai lá pra vóra, vai, vai embora Ele vai acabar morrendo Não vai não, ele vai comigo agora Ninjas, ninjas, vem rodar aqui Tem alguém roubando o filho do Hokage Eu vou destruir tudo Ninjas, tão roubando o filho do Hokage Tão roubando o filho do Hokage Tchau E fala que foi o Hago aqui, entendeu? Vem cá Saruto Eu sei que você está aí dentro Eu sei que Uma única coisa que está parando de funcionar é seu coração Mas relaxa Aqui a gente já estava mais seguro No parque Tá Saruto Você Você tentou de tudo Mas agora eu vou dar o meu esforço pra te trazer de volta Isso Agora toda energia vai ser captada ainda pra você Toda energia será levada pra você Toda, toda, toda Saruto Saruto Olha só o balancinho Ah, então o céu é assim E você vai dar o meu esforço pra eu voltar à vida O que? Eu nunca lutei a sério com você, sabia? Sério? É Tá vendo aquela força dele imensurável? É, eu lembro Aquele cara era muito forte, meu Deus do céu Ele não tem dó de usar a força dele Ele usa mesmo, sabe? Usa mesmo, ele tá nem aí Eu não consegui fazer nada nele Eu mal consegui relar nele Então agora a gente tem que treinar de verdade com você Ai, meu Deus do céu Então você vai me treinar de verdade mesmo agora? É, agora vai ser muito pesado as coisas que você vai fazer Desde mover uma montanha de um lugar Ah, e eu consigo fazer isso? Só com os braços Ai, eu não sei por isso Depois que eu voltei à vida O meu Nourine Shigan, ele Não quer funcionar Eu não tô entendendo Será que eu perdi meio que o Não Ele está dentro de você Eu tenho que meio que despertar ele novamente? Na verdade, o poder dele todo está em você, entendeu? Como esse Rinnegan na sua mão Ah, entendi Então é só eu meio que Querer que ele vai sair pra fora Isso, isso mesmo Eu tenho vários tipos de De coisa dentro de mim Que eu posso despertar quando eu quiser, entendeu? Vários tipos de dojutos? Sim, eu tenho vários Uma variedade infinita Eu tenho Eu tenho um vermelhinho Outro amarelo Eu tenho outro Eu tenho outro colorido Eu tenho outro que brilha Peraí, uma coisa Vem aqui Por um acaso Não foi você que fez Esse Sharingan azul Não, né? Ah, que legal Aquela vez que aquele cara Disse pra eu Pra eu juntar dois Dois sácaras ao mesmo tempo Em um só Você que fez os Os dois juntos lendários Mas aí Aquele tal do Hagorango não gostou Que eu fiz isso Ai, meu Deus É claro Um Sharingan não era pra ser azul Né, Hagorqui? Ai, que que tem? É mó legal, não é? Ficou legalzão? Ó Ó, ó Deus do céu É, é legal Tá Vamos treinar Eu acho que eu tô bem já Eu acho que eu já posso treinar Tá Tá, então vamos lá Tem que acompanhar a minha velocidade, tá? Ai, meu Deus Será que eu vou conseguir? Vem Vem logo Ai, tá bom Vou acompanhar Ai, meu Deus do céu Ele é rápido Ele é rápido Mas eu vou ser mais rápido do que ele Eu tenho certeza Eu vou ser mais rápido do que ele Ah Taruto Tô na tua mente Ah Eu vou te acanchar, Hagorqui Eu já tô lá, já Eu vou te acanchar Ah Consegui acompanhar Muito lento Muito lento Muito lento Muito lento Eu consegui acompanhar sim Não Temos que treinar mais Esse seu rapidez Meu Deus E você tem que ainda Abrir o oitavo sentido ainda Oitavo sentido? É Peraí Seria o oitavo portão, não? Não, ó Existe o sentido, sabe? Que é andar Correr essas coisas Existe o sexto sentido Que é onde você libera Esse chakra seu, sabe? Agora O oitavo sentido Vem depois do sétimo Ah E o sétimo Eu vou te ensinar Depois desse treinamento aqui Ai meu Deus do céu Tá bom Vamos lá O que eu tenho que fazer aqui? Tá Você vai ter que mover Esse rocheiro Aqui do lugar Entendeu? Tá Ai meu Deus do céu Será que eu consigo fazer isso? Ai meu Deus do céu Não sei Eu vou ficar aqui pertinho Pra ver se você consegue Vamos ver Ah Tá bom Tá bom Ah Eu tenho que concentrar Todo meu chakra Nisso Isso Agora imagina Lembra aquele poder de criação Que eu falei, né? Poder de criação Poder de criação Ah Ah Pronto Pronto Ah Isso Mesmo Tá Agora eu posso colocar onde eu quiser Eu acho É Se você quiser Você pode tentar mover pra cá Vamos ver Vem pra cá Será que eu consigo? Tenta mover Isso Isso Meu Deus Eu consegui Raguki É Isso mesmo É assim mesmo que você faz Meu Deus do céu Eu consegui mover uma rocha desse tamanho pra cá Olha o tamanho disso aqui que você conseguiu fazer Entendeu? Você consegue fazer isso muito fácil Bom Como eu posso falar Tá vendo esse lugar aqui? Tô vendo Já se perguntou por que que ele é assim? Vai falhar que você que chugou o chacar daqui É Raguki Ah não Ele tá tão gostoso Essa falda daqui Tava cheio de flor de diferentes espécies Só existia aqui que depois ficou extinto Raguki Ai Para Por que que você fez isso aqui? É gostoso É gostoso, né? É gostoso Saruto Eu vou te controlar com a metade de cinese Não, não vai não Ah, vou Ah, vou Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Tá, tudo bem E agora? Qual que é o próximo passo, Raguki? Hum? Próximo passo? É Hum A gente tem que treinar sua velocidade, Orson Velocidade? Hum Mas eu não tô veloz o suficiente, não? Nem um pouco Porque ele cai Ele nem Na verdade Eu acho que ele nem conseguiu usar todo o poder em você Se ele usasse todo o poder em você Ele não conseguiria sugar o chakra Se eu, sabe? Porque se eu ia morrer instantaneamente Seu chakra ia vazar Então Imagina a velocidade dele Como é? Ai meu Deus do céu Tá, tudo bem Como que eu treino isso, vai? Tá, você Você tem certeza? Certeza Tá, muito bem Eu vou ter que mudar sua roupa A minha roupa? Não, mas não Relaxa Não vai ser totalmente Tipo Não vai mudar totalmente sua roupa Entendeu? Tá, tudo bem Relaxa Ó Relaxa Relaxa os músculos Agora se prepara Tá bom Transformar Ai Que que você fez comigo? Que que você fez comigo? Meu Deus Ah é Eu só coloquei Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis Ai meu Deus Seis o que? Seis toneladas Meu Deus do céu Aguquei Eu não tô conseguindo nem andar direito Mas é assim Você tem que ver Você vai ter que usar isso aí todo dia Quando você for comer Tomar banho e tudo Ah Que treinamento mais besta Que eu fui inventar A única hora que você não vai poder fazer isso É quando você for dormir Tá E agora Vou ter que ficar assim pra sempre? Até você se acostumar Opa Ó Ó Voando eu consigo Ah Mas isso aí é a telecinese Você tem que treinar seu corpo Ah Mas voar é mais Ai meu Deus Tá Não Seu corpo vai Falou se treinar a curva Falou o cara que não sabe nada de Taijutsu O que? Eu? É Eu não sei Eu posso até você pensar que eu não sei Ah Mas olha só o que eu sei fazer então Você tá preparado? Ai pra quê? Cadê você? Não Fica aí Fica aí mesmo Fica aí mesmo Fica lá Ai tá bom Tô aqui já Eu vou te mostrar um golpe que eu conheço de Taijutsu Você quer saber? Vai Quero ver Então pera então Pera Eu tô preparando o meu chakra Ah 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 Você fez isso Ah É Isso é um choque que se chama Rachadura Em todo lugar É Eu inventei esse nome agora Daí Ah Meu Deus do céu Ah Meu Deus do céu Você sabe Taijutsu Aham Você viu Imagina esse golpe agora em um corpo agora Meu Deus Ele Ele Você teria me matado eu acho É Então Ah Meu Deus do céu Ah Ah, vamos continuar o nosso treinamento então, vai? Sim, sim, sim. Ai meu Deus, eu não acredito nisso. Xa-ru-to! Ai meu Deus, tá tão gostoso, Dreamy. Xaruto, Xaruto! Xaruto! Eu vou acordar ele, ai eu vou acordar ele. Só com um tapinha meu. Ai, ai, por que que você fez isso? Gostou? Ai, machucou! Treinar, 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 você já dormiu meia hora. Meu Deus, eu acabei... Eu tô cansado, Raku, que eu quase morri hoje. Vai, armadura de novo pesada, pronto. Você não colocou não? Hum, você tá se acostumando então. Será? Vamos ver agora, treinamento de resistência, tá? Tá, tudo bem. Você quer me transformar num deus, é isso? Quem sabe? Invocar! Ai meu Deus! Não, não, você vai ficar aí, fica aí. Abaixa. Vai ficar aí, você agora vai... Você vai ficar por meia hora aí. Meia hora? Vai, meia hora. Raku, o que? O que? Você quer ficar nesse negócio por meia hora? Ah, vai reclamar do treinamento? Ah, tá bom. Ai meu Deus. Não, relaxa, calma. Vou esquentar mais um pouco. Ai meu Deus do céu. Ai. Quer mais um pouco, mais quentinho? Vai, então vai. Eu tô me acostumando. Você sabe... Não, agora eu vou colocar uma coisa que até eu acho meio quente, hein? Ah, vai, 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 vai. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai meu Deus, isso é complicado. Ele queima, ele entra dentro da pele, essa coisa aí. Por que eu tenho que ficar aqui? É resistência, é isso? Uhum. É resistência. Você vai ficar muito tempo aí. E agora? Vamos lá. Vamos ver se você consegue resistir mesmo. Tá preparado? Tô, vai, 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 vai. Ai meu Deus. Eu tenho que aguentar, eu tenho que ser forte pelo mundo, esse nome. Por todo mundo, por todo mundo, eu tenho que aguentar. Isso mesmo, isso mesmo. Eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar. Isso mesmo, aí tá acostumando. Isso é muito bom, porque você acostuma rápido com as coisas. É né, agora que eu tenho um chá natural, né? É fácil. Jutsu cristal de diamante. Ah, cristal do quê? Diamante, é uma coisa que eu inventei. Iá! Você acha que só você tem isso, né? O quê? Você acha que só você tem esses negócios da natureza, né? Você acha que só você que tem, né? Iá! Você acha que só você que tem esses negócios? É. Ah, agora você também vai jogar... Eu que te ensinei, você vai jogar contra mim? Eu vou, você tem me jogando aqui na chalhava. Mas é lógico, você tem que aprender a ter resistência. Ah, me entendi. Você tem que ser resistente. Eu até fugir um pouquinho daí. Ô, Rabuquinha, vem aqui. Rapidão, pera aí. Tô chegando. Pera aí. Eu tô comendo algumas arvorezinhas daqui de perto. Ah, é? Aham. O quê? Tá comendo uma arvorezinha, né? Tá jogando chá natural daqui de perto? O quê? Você tá jogando chá natural daqui de perto? Não pode! Ah, desculpa. Pronto. Já cheguei, já. Cadê você? Ah. Ah, eu vou que... Ah, eu vou chegar a julgar. Uma coisa. Você falou que você criou os Juntos Lendários, né? Sim. Se eu quiser, eu consigo criar também? É, você chegou na questão do oitavo portão. Ah. Eu consigo... O oitavo sentido. O portão é diferente. Isso aí é da força. Mas o oitavo sentido da sua mente. Então eu consigo criar se eu quiser? Sim. E você vai poder criar umas coisas. Se você quiser, você tenta juntar os poderes dos seus Dojutsu. Tá bom. Então eu vou começar agora. Vamos lá, então. Três. Dois. 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 Esse cara. Mito. Como é que é o nome dele? É, Choruto, né? Alguma coisa assim. Ele tá ferrado na minha mão. Ele não devia ter mexido comigo. Pois agora ele despertou a fúria de um ser que pode absorver o planeta todo dele. Nhehehehehe. Nhehehehehe. Nhehehehehe.